Evangelho do dia Quarta-feira da vigésima quarta semana do tempo comum 16 de setembro de 2020 Evangelho, São Lucas, 7, 31, 35 Tocamos flauta para vós, e não dançastes, fizemos lamentações, e não chorastes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 7, 31, 35 Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar, os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças, que se sentam nas praças, e se dirigem aos colegas, dizendo, tocamos flauta para vós, e não dançastes, fizemos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada, por todos os seus filhos. Palavra da Salvação Palavra da Salvação